O Fato Real O Fato Real 300 mil civis morrem de Ina-Nissan Mohamed Farah Aidid O mais poderoso dos senhores da guerra Manda na capital, Mogadice Ele assalta carregamentos de comida Vindos de outros países nos portos Fome é a arma dele O mundo responde Com a ajuda de 20 mil fuzileiros dos Estados Unidos A comida é entregue e a ordem restaurada Abril 1993 Aidid espera até que os fuzileiros Se retirem para depois declarar guerra As forças de paz das Nações Unidas que ficaram Em junho a milícia de Aidid Embosca e mata 24 soldados Paquistaneses e passa a avisar os norte-americanos No final de agosto Soldados do comando Delta Infantaria e o centésimo Sextagésimo Regimento Aeronáutico de Operações Especiais São mandados a Mogadice Para remover a Aidid E restaurar a ordem A missão devia durar 3 semanas Mas 6 semanas depois Washington começa a ficar impaciente Falcão Negro em perigo Sábado 2 de outubro de 1993 Centro de Distribuição de Comínio da Cruz Vermelha Centro de Distribuição de Comínio da Cruz Vermelha Vem cruzar 9 horas daqui Afirmativo mestre Mas nós não podemos interferir Comando Super-N-4 Mostrando sua milícia atirando em civis desarmados No centro de distribuição de comida Pedindo permissão para interferir Super-N-4, você está sendo alto, câmbio Negativo, comando Judicição das Nações Unidas, P-A-4 Não podemos interferir Apermativo P-A-4, retornado Mercado de Bacará em Mogadísio Território controlado por Aidid O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui o quê? Seis semanas. Há seis semanas tenta pegar o general. Colocou cartazes com recompensa de 25 mil dólares. O que é isso? Uma briga de fazendeiros? É uma briga de fazendeiros, na verdade. Você acha que me prender vai fazê-lo vir até você? Torná-lo mais agradável? Você sabe onde ele dorme. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, sou texano. Senhor Gerson, acho que o senhor não devia se meter nisso. É uma guerra civil. Esta é a nossa guerra, não sua. São 300 mil mortos e contados. O chefe, a maioria em Washington pode discordar. Eles têm pedido aqueles malditos relatórios da situação pela manhã a semana inteira. Ora, diga a eles que a situação é pericada. Aeroporto de Mogatício, quartel general americano. Senhoras e senhores, meu nome é aquele fiel que se for forte. Eu serei circulando nesta tarde. Leis federais fizeram o desfaltão mesmo no encontro do não-fumante. Os que se inscreveram no nosso programa de viagem estarão recebendo 100 créditos grátis nesta tarde. E, como sempre, os sacos de ônibus estão localizados no gosto da cadeira na frente de vocês. Eu quero andar em calcleta. Deixando-se tudo. Eu quero andar em calcleta. Quando voltarmos à base, ela será retirada do porto. Toque da minha língua que eu dispongo os rastejantes. Está me ouvindo? Estou. Eu prometo. Olha que praia legal aí embaixo. Como será que está? Deve estar quente e vastosa. Mas cheia de duvanões. Nome? Todd. Último nome? Blackbird. Primeiro nome, Todd. Me diz, como é que é? Como é o quê? Mogadício, a guerra. Número de série? 721-63427. Pra começar, é ou mog ou só mog. Ninguém chama de mogadício por aqui. Eu não sei nada sobre a guerra, então não pergunte, tá? Por que não? Eu disse pra não perguntar. Olha aí, garoto. Você parece ter uns 12 anos. Então, deixa eu te explicar uma coisinha. Eu tenho um talento raro e misterioso que me impede de sair em missões. Datilografia. Sabe do batemaca? Não. Não. Data de nascimento? 27 de 2 de 75. 18 anos. Pois é, eu vim pra arrebentar. Valeu, irmãozinho. Vem suar. Só um tirinho no moto. Eu lamento muito. Eu não vou dar um fogo, irmãozinho. Não. 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 É. 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 Sargento? Sim. Soldado de primeira classe, Blackburn. Ah, é? Apresentando-se, senhor. Para mim, não. Apresento-se ao Tenente Bills. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Posso deixá-lo com você? Pode. Trouxe sua arma? Sim, senhor. Quer que eu ative? Estou descansado. Enquanto chegou. Vem agora, sargento. Alguém aí está com o fundo? O que foi, sargento? Outro safário da Força Delta com dinheiro dos impostos? Não. Se o General Garrison perguntar... Não. Eu quis, senhor. Bom atendimento de cartão. Eu sei. O que é que está acontecendo? Só um exercício para alvos aéreos. Eu não queria deixá-los para trás, senhor. Eu estou falando da sua arma. Olha, Delta ou não, essa arma está destravada. Preste mais atenção. A trava deve ficar armada dentro da base. Aqui está a minha brava, senhor. Deixe-me passar, senhor. Pensei no homem há dois dias. Vocês da Delta são um bando de barqueiros indisciplinados. Deixa eu dizer uma coisa, exagero. Quando estivermos na marca do Pernod, vai precisar dos meus soldados. É melhor aprendermos a trabalhar em dia. Me chega. Olá! Pensei que essa é a sua trava. Bom, esta é a minha bota, filho. E ela vai te acertar, eu não te dói mais. Por favor, silêncio. Eu estou tentando imitar, dá um tempo. Vê esses óculos, soldado. Delta só usa óculos de marca. Eu não quero ver você com eles de novo. Essa arma está destrabada? Muito bem, está certo. Foi isso, jucato? Está sua arma, soldado? Eu já não sou terapé. E aí, que está sua arma? Te dou o check-mart em três lances. Eu ficaria de olho na rainha antes de aconselhar os outros. Ela está esperando a hora certa. Grace, que bom. Está melhor. Bem melhor. É. Posso dar uma sugestão? Uma observação? É um livro para crianças, não é? Certo. Bom, livros assim não são para matar as crianças de surto. Essa parte da história é onde o nosso cavaleiro está quase matando o dragão de um olho só. É assustador. Minha filha adora esse negócio. Eu pensei que tivesse acabado a semana passada. Ei, já acabou? Ei, nós estamos na marca do pênalti agora, entenderam? Sabe em contar? Um, dois, sete metros. Quem são meus batedores? Quem são meus batedores? Eu não vi você na missa de domingo, soldado. Tem coisa mais importante a fazer? No domingo não tem, não. Não tem mais. Eu vou fazer você crer, entendeu? Engraçadinho, né? É, foi uma boa imitação. Deve me reconhecer. Tá bom, continue. Vem comigo, capa. Tchau. Vila, você entende por que temos uma ilha aqui? Ah, não é? Afirmativo, senhor. Por que subi você me sabotando de novo? Vai limpar privados com a língua, até não saber mais o que é cocô e o que é batata frita. Entendeu? Sim, senhor. Que ótimo. Escuta só isso. Se um somar, ele mata outro somar, o clã dele fica defendendo 100 camelos ao clã do morto. 100 camelos. Camelo? Eu não pagaria um camelo. Deve estar faltando camelo pra pagar. Isso é verdade, tenente? Ah, a pergunta é o sargento Leversman. Ele gosta dos somares. Sargento, você gosta dos somares? Não é o caso de gostar deles ou não gostar. Eu respeito isso. Olha, o que vocês não se tocam é que o sargento ali é meio idealista. Acredita nessa missão até a raiz do cabelo. Não é, sargento? Olha, essas pessoas não têm emprego, nem comida e nem educação. Não têm futuro. Eu só acho que a gente a gente tem duas coisas que pode fazer ou a gente ajuda ou senta e assiste o país se destruindo pela televisão. Entende? Não sei vocês, mas eu fui treinado para lutar. Foi treinado, sargento? Não, eu acho que eu fui treinado para fazer a diferença, Canto. É como o homem disse, é um idealista. Peraí, é minha parte favorita. Não, 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 não. Sai, sai. Sai, a gente está tendo um surto. Põe alguma coisa na boca dele. Ei, John, tudo bem, tudo bem. Calma, calma, já acabou. Calma. 5h45 da manhã, domingo, 3 de outubro. 5h45 da manhã, domingo, 3 de outubro. 5h50 da manhã, domingo, 3 de outubro. Ele vai ficar bem, mas não nesta companhia. Ele está fora do jogo. É epilético, vai para casa. Estou botando você no comando do grupo dele. Tem algum problema com isso? Não, senhor. Olha, é muita responsabilidade. Seus homens vão depender de suas decisões. A vida deles depende disso. Não entendeu? Os rangers abrem caminho, senhor. O caminho, doutor. Passou a frente. Pega aí! Pega aí! O tão esperado encontro do gabinete de Haidit deve acontecer hoje, às três horas da tarde. Eu disse deve porque já sabemos que com esses peões que se pega na rua não se pode confiar. A inteligência atual confirmou com três fontes. Duas personalidades do primeiro escalão devem estar presentes. Omar Salad, conselheiro político de Haidit, E Abdi Hassan Awali, ministro do interior. São os caras que estamos atrás. É hoje. O mesmo esquema de ação de antes. Às 15h45, a força de assalto Delta se infiltrará no prédio-alvo e levará todos os suspeitos lá de dentro. Forças de defesa de infantaria. Quatro comandos Rangers sob o comando do Capitão Steel vão descer de corda às 15h46. E manter um perímetro quadrado ao redor do prédio-alvo. Ninguém sai, ninguém entra. Força de remoção. O tenente-coronel McKnight, com um comboio de blindados, vai entrar na cidade às 15h47 pela estrada de Hawadig e parar bem perto do Hotel Olympique, aqui. E esperem pelo sinal. Assim que o Delta aderir o sinal, a coluna de McKnight irá até o prédio-alvo para carregar os prisioneiros em caminhões abertos. Logo após os prisioneiros terem sido carregados, os quatro comandos Ranger vão sair da formação no prédio-alvo, entraram os blindados e toda a força em terra percorrerá 5km até a base. O tempo da incursão à remoção não deve durar mais de 30 minutos. Agora, eu pedi jipes blindados e aeronaves com armas Spectrum de 1,30, mas Washington, em sua sabedoria, decidiu vetar. É caro demais. Então, falcões negros e pássaros farão a cobertura com metralhadoras e canhões de 70mm. Coronel Harrell. Dos pássaros C-2, o coronel Matthews coordenará a missão aérea e eu coordenarei as forças em terra. Coronel Matthews. A senha para dar início à missão é Irene. Alguma pergunta? Qual é o prédio, senhor? Nós estaremos confirmando o prédio agora mesmo. É em algum lugar do Mercado de Bacará. Não sou eu quem escolhe a hora e o lugar dos encontros. Não quis dizer isso. E vocês não se iludam. Assim que entrarem no Mercado de Bacará, estarão num lugar completamente hostil. Não subestimem a capacidade deles. Passaremos por regiões simpatizantes antes de chegar ao Mercado. Então, lembrem-se das regras de combate. Ninguém atira até atirarem primeiro. Vamos começar logo com isso. Boa sorte, senhores. O que houve dele? Não gostou de alguma coisa? Sem armas de espectro, luz do sol ao invés da noite, começo da noite quando eles já estão entupidos de erva. Só em uma parte da cidade, eu ia desmontando um contra-ataque numa emergência. De que eu não ia gostar? É, a vida tem imperfeições. É. Para você que circulou a oito quilômetros de altura, tem imperfeições. Aqui embaixo, é implacável. E a vida tem imperfeições. Ficou maluco, Smith? E aí? E aí, o quê? Vamos? Por que eu lhe diria isso? Porque sou eu. Legal, nós vamos. Três horas. Lá no centro. Mercado de barcaras. Valeu. Escuta, Smith. Preciso que me apoie lá fora hoje, entendeu? Fica ligado. Sim, senhor, o trajeto Everett. Obrigado. É. Isso é moleza. Moleza. O segredo é a moagem, Sizemore. No ponto. Nem muito fino, nem muito grosso. Isso aqui, meu amigo, é uma ciência. Você tá falando com um cara que acredita nos comerciais. Aquela coisa de você ser tudo que você pode ser. Eu fiz café no meio da tempestade do deserto. Fiz café no meio do Panamá, enquanto todo mundo tinha que lutar. O negócio é ser um Ranger. Era um tal de Grimes, preto com açúcar. Grimes, cadê o leite em pó? Que que foi isso? Sebrei no Pink Pong. Que? Adivinha. Seu desejo foi atendido. Você vai sair hoje. Não, você tá de onda. Você vai tomar o meu lugar na metralhadora. Sargento Eversmann mandou você se preparar. Não era o que você queria? Era sim. Claro que sim. Brimes, eu quero que você fique com o Weddle e faça munição pra ele quando precisar, entendeu? Hum? E eu não me preocuparia com isso. A maioria dos Somalis tem mira péssima. Não se preocupa. Só toma cuidado com os Somalis que atiram pedras e tudo fica bem. Vou me divertir. Os Deltas vão entrar em ação agora. Só precisamos da cobertura. Os helicópteros nos cobram e todos se dão bem. Olha, gente. Eu sei que essa é a minha primeira vez como líder de um comando, mas... Não é a nossa primeira vez juntos. Isso é sério. Somos Rangers. Não somos uns bananas moles. Somos a elite. E vamos mostrar a eles. Alguma pergunta? Vamos ficar bem. Peguem o equipamento e vamos rodar. Não vai precisar disso, cara. A gente não vai ficar lá no tempo. Não vai precisar disso, cara. A gente não vai ficar lá no tempo. Você não vai precisar disso também, não. Vamos voltar antes de escurecer. Serão tão úteis quanto droga e cerveja numa guerra. É? Munição, cara. Leva munição. Mas, então... Não vai ficar lá. Não vai ficar lá no meu cujo. Eu estou aí, cara. Deixa eu falar, cara. Não sei de você, mas... Eu não pretendo levar um tiro pelas quartas quando estiver fugindo. Eu acho que estou satisfeito. Leva sei lá. Alguém, tem uma coisa importante. Quando todos estiverem atirando, deve atirar na mesma direção. Entender. Olha pra isso, polícia. Ele está gravando um tipo de sangue nas portas. Isso dá azar. Eu acho legal. As Delta não fazem isso. Isso dá azar também. Vamos lá. Que bom que você não é canhoto, bonitão. Se não, ia ficar difícil, né? É, é um sujeito engraçado. Não quero cartas de despedido. Queremos um prato. Eu te devolvo em uma hora. Blackboard, tudo bem? Eu estou excitado. Mas no bom sentido. Eu treinei a vida toda pra isso. Alguma vez já atirou em alguém? Não, senhor. Nem eu? Duas e vinte e nove da tarde. Acho que dá pra confiar? É o que veremos. Centro do Comando de Operações. Primeira vez, nele. Não, eu não sei o que está lá. Manda ele desligar essa porcaria de rádio. Sim, senhor. Manda ele desligar o rádio. Abre. Você já tem que desligar o rádio. Oi, você ligou pra Stephanie e Randy. Deixa a sua mensagem. Obrigada. Oi, linda, sou eu. Você está aí? Eu só liguei pra saber de você e saber se está tudo bem. Eu volto a ligar em duas horas. É melhor não estar dormindo, hein? Deixa eu ver se eu ando. Saudades. Eu te amo. Alô, meu irmão. Sabe o que é engraçado? Tem uma bela praia aqui. O sol é maravilhoso. Dá até vontade de fazer turismo. Mas o que é? Você acha que a gente devia se meter? Quer saber o que eu acho? Não importa o que estão pensando agora. Assim que a primeira bala passar te arrasou pela sua cabeça, políticos e toda essa vesteirada, vão voar janela. Mas... Eu só quero que dê certo hoje. É só vigiar o seu canto. E trazer de falta e vivos os seus olhos. Agora, não era para ser esse o lugar, ou será que o carro dele quebrou de vez? Abre de câmbio. Abre de estar meu peso. É esse o lugar? Abre de câmbio. Está me ouvindo, Abre de? Abre de câmbio. É esse o lugar? Do meu lado direito, em cima do bar. Senhor, ele disse que o prédio é esse. Tem certeza? Abre de, precisamos ter certeza. Você tem certeza? Hum, bem... É descendo a rua, dois quarteirões à minha esquerda. Mas tem muita milícia. Se eu chegar perto, eles atirão em mim. Ele está dizendo que o prédio fica uns dois quarteirões abaixo. Mas se ele for visto nas ruas, ele leva um tiro. Eu vou dar um tiro nele, dois quarteirões abaixo. Diga a ele que quero a bunda dele plantada em frente à droga daquele prédio. Ele não vai ser pago até fazer exatamente isso. Estamos a cinco quilômetros da área do alvo. Não deixaremos a estrada principal. No tempo voltatório de Keyboard, viramos para o norte, depois leste da nacional e esperamos que a remoção dos prisioneiros se complete aqui. Depois mandamos pela rau a dica e carregamos os prisioneiros e depois as forças de assalto e bloqueio e trazemos todos de volta. Caso em uma hora, combinado? O último informante deu um tiro na cabeça brincando de roleta russa no barro. O último informante deu um tiro na cabeça. Acelerar o ar dormiço na cabeça. Pois bem. Forças de apoio fora do espaço aéreo. Forças de apoio fora do espaço aéreo. Todas as unidades, Irene. Repetindo, Irene. Irene! Até que vim, Iren! Vamos! Boa sorte, cabaço! Tomem cuidado! Não deixe ninguém para trás! Boa, meu Deus! Tenho! Aquilo eu nunca fiz isso antes! Ah, estrua! Ah, estaria no circuito. Vamos falar. Estrua! Ah, estaria noVIDIA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos atrás? O que é isso? E as pessoas? O que é isso? 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 O que é isso?